Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola, mais conhecido por Atianguola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Samba. Este vídeo é especialmente para o nosso grupo de agendamento, que estão ou que se encontram com dificuldade de acessar o site da VFS. Alguns navegadores dizem que não está atualizado. Para fazer isso é muito simples, mas eu gostaria que antes você se inscrevesse no meu canal e posteriormente você me seguisse no Instagram, Abel Pedro Samba. Eu vou abrir um navegador que não está aberto a VFS. Este aqui você domina, como vocês sabem. Eu vou clicar aqui e vocês vão verificar que vai ficar preto e depois vai vir este navegador não é compatível. Para fazer isso, para mim conseguir ultrapassar isso, foi muito simples. Eu simplesmente tenho que vir aqui e pesquisar as VFS. Clicar aqui, Welcome to VFS Global. Depois, eu vou colocar Angola antes de colocar Portugal, eu vou colocar Brasil e depois quando do Brasil vir a mesma interface que vem na VFS de Portugal. Só assim é que eu vou atualizar a VFS de Portugal. Vou clicar em Book Now e vou clicar aqui para ter a versão da VFS de Portugal. Ok? Está em processamento. Vou aguardar. Não precisa entrar pessoal, só precisa abrir a interface, né? E depois você atualizar a de Portugal, né? Está em processamento. Vamos ver. Isso é muito simples. Não tem nada de cobrar. Vem assim. Vem aqui. Vou fechar isso aqui para preto. E vou clicar este que é de Portugal, né? Vou clicar para vocês verificarem e vão ver que vai dar normalmente. Ok. Este é de Portugal. Eu vou clicar agora. Vou colocar qualquer, né? Para vocês verem que não é Bungle, Bangle. Só para vocês não falar mal do falecido. E... Ok, pessoal. Ficou assim preto? Não tem, irmão, né? Vem novamente, por exemplo, aqui no Brasil. Atualiza. Atualiza. Regereça a caixa. Isso aqui é uma falha. Acho que eles estão atualizando o sistema deles. E alguns navegadores não estão conseguindo reconhecerem. Não é que todos os navegadores que você vai fazer. E só navegadores que, por exemplo, não vai fazer. Volta ali. Atualiza. Ok? Voltou, né? Ahn... Vou colocar. Ahn... 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 Vamos clicar como continuar. Ok, pessoal. Conseguimos abrir o nosso... Conseguimos abrir, então, a nossa verificação. Vocês podem ver que nós estamos atualizando normalmente. Não esqueça. Se virar a tela preta, novamente, eu vou dizer que o seu navegador não está atualizado. Basta simplesmente você atualizar do Brasil e depois... Atualizar de Portugal, né? Vamos verificar. Atualizamos. Não sei do Edge, né? Ok, eu não sei se aqui... Vocês podem ver que é mesmo de Portugal, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer inquietação, é só deixar nos comentários e nós vamos ajudar. Isso vale também para smartphones, pessoal. Forte abraço e até já, pessoal.